Ai cachorro, ai cachorro Me chamou de cachorro, me chamou de safado Me chamou de cachorro, me chamou de safado Depois que sente a pressão, lá no meu colchão Depois que sente a pressão, lá no meu colchão Me chamou de cachorro, me chamou de safado Me chamou de cachorro, me chamou de safado Depois que sente a pressão, lá no meu colchão Depois que sente a pressão, lá no meu colchão Ai cachorro, ai cachorro Me chamou de cachorro, me chamou de safado Me chamou de cachorro, me chamou de safado Me chamou de cachorro, me chamou de cachorro Me chamou de cachorro Me chamou de cachorro, me chamou de cachorro